Lourdes Cedias 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 Coração, parei de me iludir, parei de acreditar E nessas falsas promessas, agora eu vou curtir E rapariga, pra ser feliz eu tenho pressa E coração é terra que ninguém pisa Polícia é que eu só quero, rapariga Polícia é que eu só quero, rapariga E coração é terra que ninguém pisa Polícia é que eu só quero, rapariga Polícia é que eu só quero, rapariga O meu parceiro se se bota Minha amiga Nero que é CD tá com isso Olha a pegada do Rio, né meu filho Olha o gol, tremei, tremei aqui do Foz Cabloso Olha o negócio Lourdes e Dias Como ela eu já sei que eu me acerto, eu me ajeito Como ela não tem complicação Agora eu me concedo me apaixonar Porque só quer brincar com meu coração Parei de me iludir, parei de acreditar E nessas falsas promessas, agora eu vou curtir E rapariga, pra ser feliz eu tenho pressa E coração é terra que ninguém pisa Por isso é que eu só quero, rapariga Por isso é que eu só quero, rapariga Que coração é terra que ninguém pisa Por isso é que eu sou a cara e rapariga Por isso é que eu sou a cara e rapariga O meu parceiro Guilherme de um garçom de arrozonte O meu parceiro Renato da mídia Pronto, cê dedo e corta comigo Olha a pegada do Renan aí O meu parceiro Willard, sou do paredão Ei, depressão, toca aí, meu filho O meu parceiro Jônio Matheus, compositor O meu parceiro Guilherme de um garçom de arrozonte Elisa Costa, Jolim do paredão, tá aí Egui do Fozca Blouse Ô, né, que é cedês Repertório, não, Jordi, Gavari, cachorrão Tá cedendo o paredão, eu digo assim Aqui só rola coisa aqui no baile E rola e ela mexe E viva a bagazeira E hoje eu tô pro tal Load CDs E tem limite no decote da novinha E ela mexe E vem aqui sentir meu colo E hoje eu tô pro tal E para de ralar no chão Você quer luxo, quer sentir tesão E para mim é só diversão E toro rabi quer levar amor E eu sou roeiro E para mim é só amor Vai da cama pro colchão Eu também sou bagazeiro Se acha que é bonita Toro rabi quer tapinha Ela quer sentar Só quer saber de falar No meio da putaria E viva a bagazeira Seu povo quer dançar Carinha de safada E quer levar uma beira Olha só quer saber de festa No meio da putaria E viva a bagazeira Seu povo quer dançar Carinha de safada E quer levar uma beira Mas Joel Na sexta-feira Se desvia a bagazeira O bolo fechado Nos botão e a solteira Nasci assim Sou assim Vou morrer assim E o leite tal Com a mãe passou Açúcar em mim Faz rapariga Cubiçada Feita abelho e mel Vai meia noite Nasca a noite Quarto de motel Sem compromisso Sem namoro Cada um na sua Como fazer o pessoal Nasci na sua rua Só quer saber de festa No meio da putaria E viva a bagazeira Seu povo quer dançar Carinha de safada E quer levar uma beira Olha só quer saber de festa No meio da putaria E viva a bagazeira Seu povo quer dançar Carinha de safada E quer levar uma beira Aqui só rola coisa fina O palio rola E ela mexe E viva a bagazeira E hoje eu tô pro tal E sem limite No decote da novinha E ela mexe E vem aqui Sentir meu colo E hoje eu tô pro tal E para de ralar no chão Você que é luxo Quer sentir tesão E para mim É só diversão E toro rave Que ela é rara Amor E eu sou puteiro E para mim Esse amor Vai da cama pro colchão Eu também Se acha que é bonita Toro rave Que a tapinha Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria E viva a bagazeira Minha amiga lá no Michele Carinha de safada E quer levar uma beira Olha só quer saber de festa No meio da putaria E viva a bagazeira Seu povo quer dançar Carinha de safada E quer levar uma beira Na sexta-feira Se inicia a bagazeira O bolo fechado Nos botão E na solteira Mas se assim Sou assim Vou morrer assim Em meio de tal Que a mãe passou Açúcar em mim Vai rapariga Curviçada Feita bem de mel A meia-noite Fazer a noite Voto de motel Sem compromisso Sem namoro Cada um na sua Eu vou fazer O que eu sou Como assim na sua rua Só quer saber de festa No meio da putaria E viva a bagazeira Seu povo quer dançar Carinha de safada E quer levar uma beira Olha só quer saber de festa No meio da putaria E viva a bagazeira Seu povo quer dançar Carinha de safada Vó, 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 vó E pode ser gostosa Até bonitinha Mas a carne do momento E põe não é galinha Pode ser gostosa Até bonitinha Mas a carne do momento E põe não é galinha Vó, 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 vó Olha o repartor Não tô rindo aí Meu filho Tá cedendo o paredão Mas que ele tá cedendo o paredão Perfume da avó Faz viagem emprestada No fim do forró Só anda a recalcada Posta no Facebook Uma foto Porrocando Essa é a atual Mas o serve para Olha menino Escute o que eu vou te dizer Não é porque é gostosa Que eu vou pegar você E pode ser gostosa Até bonitinha Mas a carne do momento E põe não é galinha Pode ser gostosa, até bonitinha Mas a carne do momento, e boi não é galinha Pode ser gostosa, até bonitinha Mas a carne do momento, e boi não é galinha Pode ser gostosa, até bonitinha Mas a carne do momento, e boi não é galinha Ô meu parceiro, o olhar do paredão tá aí Toca aí, tá acertando o paredão Deve que cê demorar meu parceiro Perfume da avó, maquiagem emprestada No fim do forró, só andar recalcada Posta no Facebook, com a foto forrócada Quer ser a atual, mas não serve pra Olha menino, escute o que eu vou te dizer Não é porque é gostosa que eu vou pegar você Lode Cedias E pode ser gostosa, até bonitinha Mas a carne do momento, e boi não é galinha Pode ser gostosa, até bonitinha Mas a carne do momento, e boi não é galinha Pode ser gostosa, até bonitinha Mas a carne do momento, e boi não é galinha Pode ser gostosa, até bonitinha Mas a carne do momento, e boi não é galinha Vai Marcelo! Ô meu parceiro, as mãos cedês! Ô meu parceiro, o olhar do paredão tá aí Olha os paredão de aço aí, Márcio Matheus Meu parceiro, o ítalo pro cu! Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida, seria o medo De um dia acordar, não estar sem você Lode Cedias Pega da tremedeira, um nó na barriga Quem ama demais, não esquece o abrir Ciúme demais, faz a gente sofrer E aí? Olha mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso, que vem de você E se eu te contar, você nem me acredita Ciúme demais, faz a gente sofrer Pra que briga? Seu amor é isso É espécie de um vício E maneiras de querer Pra que briga? Chora e clora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que briga? Pra que briga? Seu amor é isso É espécie de um vício E maneiras de querer Pra que briga? Chora e clora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Quer saber qual seria o meu desespero Sem nenhuma dúvida Seria o ver De te acordar Que não está sem você E aí? Que grada tem peter É um nó na barriga Quem ama demais Não esquece o abrigo Ciúme demais, faz a gente Como é que tá? Olha mudando de assunto, cê tá tão bonita Que gênero, 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 cê tá tão bonita E se eu te contar Você nem me acredita Ciúme demais, faz a gente sofrer Pra que briga? Sua amor é isso É espécie de um bis E maneiras de querer Pra que briga? Chora e clora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que briga? Sua amor é isso É espécie de um bis E maneiras de querer Pra que briga? Chora e clora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Eu vou mostrar para vocês A modinha do camarote O aquecimento É todo maldito Eu, parceiro, recebe a divulgação O tom é os homens O gê é as meninas O queijo é o pisco É tipo adrenalina Estoura o xandom E traz as tacinhas Esse aquecimento Acerca, aperte a linha E vai Senta no colinho do papai E bebe Senta no colinho do papai E vai Senta no colinho do papai E bebe Senta no colinho do papai Eu, parceiro, roubar o CD Não sentou O tom é os homens O gê é as meninas O gê é o pisco É tipo adrenalina Estoura o xandom E traz as tacinhas Desaquecimento Acerca, aperte a linha E vai Senta no colinho do papai E bebe Senta no colinho do papai E vai Senta no colinho do papai E bebe Senta no colinho do papai A minha amiga Daniela Esse é o moda Eu, parceiro, parceria O meu patão Fá que é de vida Eu, parceiro, se espenique A galera do ponto de cultura Eu era bem casado E arrumei uma namorada Foi tanta confusão E eu fiquei sem nada As duas se pegaram Tiveram o que fazer Foi tanta mão na cara Na cavada Eu não quis ver O meu parceiro Garbado, Garriane Rodolfo, Fernanda O meu parceiro Me trouxe, não está aí Vai ao CD Raul da mídia Eu, parceiro, não importa Se esse motor Eu, parceiro, é TVS E o meu amigo E o outro Juntos com o João Onde você diz Eu era bem casado E arrumei uma namorada Foi tanta confusão E eu fiquei sem nada As duas se pegaram Tiveram o que fazer Foi tanta mão na cara Na cavada Eu não quis ver E eu perdi a honra Eu perdi a fé Um cara que nem eu Tava apanhando de mulher Eu perdi a honra Eu perdi a fé Um cara que nem eu Tava apanhando de E apanhava E apanhava de mulher Um cara que nem eu Tava apanhando de mulher E apanhava E apanhava E apanhava de mulher Eu vou sair de casa E vou morar no carro E apanhava E apanhava Tome que tome Que tome Tome E apanhava E apanhava de mulher Eu vou sair de casa E vou morar no cabarelo Lou de Cedias Vou botar a mão na cara Não é que medo, eu não quis ver E eu perdia honra E perdi a fé O cara que nem eu tava apanhando de mulher Eu perdia honra E perdi a fé O cara que nem eu tava apanhando de E apanhava, apanhava de mulher O cara que nem eu tava apanhando de mulher E apanhava, apanhava de mulher Eu vou sair de casa e vou morar no cabaré E apanhava, apanhava Homem que come, que come, vai E apanhar, e apanhar, vai de mulher Eu vou sair de casa e vou morar no cabarelo O meu patrão galê que dá zero bala Elisa gosta É fogo, é o seu teu patrão Gilmar Olha a pegada, olha a batida, olha a pegada de forró Meu parceiro, pezão do gol, de horizonte Fazer igual em tempo, o tempo dele E aí, bala de praia, só vim E briga-te, era a coisa Ele não compreendeu Seu Cristiano, o Roberto Carlos, cantou O famoso agora é o Rihanna, pegador E a minha vida tem que ser, tem que ver Foi, 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 foi Carreta do bote Mora, esse acessório, meu parceiro, viu? Lundicepias Peguei a faculdade de dinheita, agora eu tô de batata do lugar Bebendo no bar Pega o meu caridão, fique empacado, como eu sou desenrola do lugar Peguei a faculdade de dinheita, agora eu tô de batata do lugar Pega o meu caridão, fique empacado, como eu sou desenrola do lugar Peguei o rão Quando esse veio a minha espera Meu pai me golfei de uma beira Dizendo depois de com o pé Mas passei a fumaça em carro Só vivo na rua Quando esse veio a minha espera Meu pai me golfei de uma beira Dizendo depois de com o pé E passei a fumaça em carro Só vivia em modinho Mas ele não entende O tempo dele não havia paredão Casar de praia só vivia E viria que a dinheita era coisa de cender Ele não não viê Sempre tinha no rabé Os caras cantando A moto agora é o rio na pegador A minha vida tem que ser de veneno Vai, 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 vai Gavaí, shortinho Pega um rio na pegador Agora eu tô desvazelado, bebendo no barco Pego meu paredão pipipagado, como eu sou desirroado Pego o barco, banhei a vacuna de ti Agora eu tô desvazelado, bebendo no barco Pego meu paredão pipipagado, como eu sou desirroado Quando esse vem a minha serra Meu pai me golfei de uma beira Dizendo depois que comprei, me passei a fumaça em carro Só vivo na rua Quando esse vem a minha serra Meu pai me golfei de uma beira Dizendo depois que comprei, me passei a fumaça em carro Só vivo na conversa Mas ele não entrou O tempo dele não havia parado Na rádio e na rádio, a gente era Era coisa de mim Ele não confiei Só me tirou O Roberto Carlos cantou Com a moto agora é o rio na pega E a minha vida tem que ser O que eu venho O filho que eu venho Sou irmão machulina Eu vou com o pai de bebida Foi na barracas Eu venho Ele aqui é você inocente O meu farra do violê Farra de marão Meu parceiro violíngua E eu até tentei me apaixonar E entregar meu coração pra mim E ser feliz com o da pessoa Vem ser de volta de mais ninguém Vai não nasci, perna, flor e dia, doze de rumo Minha é satisfação, comendo o meu rumo E relaciona-me Deus me livre em casa-me O aliança no dedo Validão e a rota Só no dia Que chuvei cachaça O aliança no dedo Validão e a rota Só no dia Que chuvei Olha que aliança no dedo Validão e a rota Só no dia Que chuvei cachaça O aliança no dedo Validão e a rota Só no dia Que chuvei cachaça E eu até tentei me apaixonar E entregar meu coração pra mim E ser feliz com o da pessoa Sem ser de falta de mais ninguém Vai na nossa vida, manda flor e dia, dor e dia E essa desfazão domina o meu E relacionamento, eu me livre em casamento Aliança no dedo, valetó e galá Só no dia que chuvei caixaça Aliança no dedo, valetó e galá Só no dia que chuvei Vai na que ali você, tê, 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 tê Só no dia que chuvei caixaça Aliança no dedo, valetó e galá Só no dia que chuvei caixaça Tá cerrando o palindão E a sua melhor sexta-feira do Rádio Sem nome, ao pé do banheiro, tá do lado do norte Vai florando, esporte Vai, 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 vai Olha a carreta mais uma, já do Brasil Carreta do Brasil Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços E me torna o que você, tê, 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 tê Dá umas costas e dá um cansado A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera Eu chove e pague Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Eu olho o meu olho no espelho E o telópolis na minha hora O meu coração acelera O meu coração acelera Eu sou o meu coração E o meu coração acelera E o meu coração acelera O meu coração acelera E o meu coração acelera Eu ligo assim O tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade não tá lá E me perdi do que era real Do que eu inventei E escrevi a memória Deixei cabelo crescer E te dei de uma linda história contente Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você Te contei tanto segredo E já não era só o meu E vale o velho diário E nunca me pertenceu Quantas palavras não dita Quantas palavras de amor E essa paixão era antiga O tempo nunca passou E quando chega a dor Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu só limpa aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Eu olho o meu olho no espelho E o telefone na minha mão Olha aí quem vem pro forro É o tabuleiro do norte, rapaz É o parceiro Lourinho Calma a história de Aracati Lourinho do céu de Carvergão Equipe do Zidabo Equipe do Faro de Barão Equipe do Sinocente Barra do Rihanna Garajos Paredes São Paulo Lourinho do céu de Carvergão Lourinho do céu de Carvergão Lourinho do céu de Carvergão Meu patrão me ligo E me pergunto Por que eu não fui trabalhar E eu respondo E estou doente Mas infelizmente Não posso levar Mas meu patrão me ligo E me pergunto Por que eu não fui trabalhar E eu respondo E estou doente Mas infelizmente Não posso levantar E na verdade Eu tô na bar Eu tô Com a galera Toma do Que exige E na verdade Eu tô Eu tô na bar Com a galera Toma do Mas na verdade Eu tô Com a galera Toma do Mas na verdade Eu tô na bar Eu tô na bar Com a galera Toma do Olha que arruma um atestado Arruma um atestado Se não amanhã Eu vou tá desempregado Arruma um atestado Arruma um atestado Se não amanhã Eu vou tá desempregado 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 Eu vou tá desemprego 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 Toma do Toma do Toma do Toma do Toma da galera Toma da galera Toma do Vai da verdade Eu tô Toma da galera Toma do O que mais vai no forro? Vai, 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 vai Olha a carreta, peixou a manzã do Brasil Carreta do Brasil Paredão com as pessoas Pai regalosa Rural do Paredão Você é o presidente do Paredão de Itaixaba Eu vou me dar um tempo Para ajeitar a minha confusão Quando ela é para a sua ligação Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sol Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce Pensei e acaba O tempo vai passar O reto levanta Faz o dor e de novo Eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vai, 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 vai E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vai, 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 vai Avaí, Jordi Flex CD Lourde CD Lourde CD Eu passei no táxi, você deu o seu gelé O café CD Vai, vai, vai Lourde CD Lourde CD Eu vou me dar um tempo Vai aceitar a mim das confusões Vou deletar as ruas de graça Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro praga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando O tempo levando Vai, 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 vai E nunca é que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Vão precisar me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Vão precisar me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vão precisar me acompanhar Aí, ó Carvalho Shortinho Olha, pega no rei Aperta o rapaz, cheiro cabulosa Rapaz, até o nori Vem pro forró, os forrós, tá bom Lourdes Cedias Olha que amigo, vocês fizeram uma moral Escuta aí, vira de raparinha É sempre assim Repite, vinte e quatro horas Com a mão no coração Com medo que a outra arrume confusão Se ela vier, eu tô vascada E a mulher vai levar Vai levar os meninos E não vai ter perdão Aí eu tô vascado pra pagar O A01 é a de casa O A02 é Olha que eu sou raparigueiro E vivo com as duas O A01 é a de casa O A02 é a da rua Eu sou raparigueiro E vivo O A01 é a de casa 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 O A01 é a da rua Eu sou raparigueiro E vivo com as duas Vai, 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 vai O A01 é a de casa O A01 é a de casa O A01 é a de casa Primeira vez em tabuleiro do banco É show Vai, 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 vai Olha que amigo, vocês fizeram uma moral Escute aí, vida de raparigueiro É sempre assim Vinte e vinte e quatro Com a mão no coração Com medo que a outra Arrume confusão Será o rio é Eu tô vascado Minha mulher vai levar o meu carro Vai levar o rio E não vai ter perdão Aí eu tô vascado pra pagar O A01 é a de casa 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 Olha que eu sou raparigueiro E vivo com a sua O A01 é a de casa O A da rua Eu sou raparigueiro E vivo com a Leru O A01 é a de casa Olha que eu sou raparigueiro E vivo com a tua O A01 é a de casa O A01 é a de casa O A01 é a de casa Olha que eu vivo com a sua O A01 é a de casa